Venham, venham. Venham adquirir a autobiografia do ser mais importante do universo. Ô Troll, você acha mesmo que alguém vai querer comprar a sua autobiografia? Claro que sim Jorge, se trata da minha autobiografia. A autobiografia do poderoso Troll. Você vai ver como eu vou vender todas as cópias da minha autobiografia Jorge. Alguém só iria comprar uma cópia da sua autobiografia se fosse para usar ela como papel higiênico Troll. Ah, boa piada Jorge. Veja só como eu achei graça. Não foi uma piada Troll. Esse é mesmo o único jeito de alguém comprar a sua autobiografia. Pois é que você se engana Jorge. Já já aparece alguém para comprar a minha fabulosa autobiografia. Com licença, é você que está vendendo essa autobiografia? O que eu te disse hein Jorge. Vejo que o lindo casal está interessado em comprar a minha autobiografia. Cada cópia custa 20 reais. Pague logo a ele querido. Estamos com pressa. Vocês estão com pressa para lerem a minha autobiografia é? Já era de esperar já que se trata da biografia da pessoa mais importante do universo. Lê? Não compramos isso para ler não. Então pra que vocês compraram a minha fabulosa autobiografia é? A comida do restaurante mexeu com os nossos estomagos e precisamos de papel para ir fazer no mato. Vamos logo querido antes que aconteça algum acidente. E então Troll. O que você estava dizendo hein? Puta que pariu. Troll Tchau, tchau.